Boa noite a todos os corações apaixonados. Estou aqui em frente a minha casa, aqui no meu carro, graças a Deus. Vou ler o pensamento de minha autoria para todos os corações apaixonados e para você. Com o título, Ame de Verdade. Amor, quando é verdadeiro, é amor de verdade. Ame como se fosse a primeira vez. Amor de verdade, o amor do amor, não merece ser machucado. Amor é para amar e ser amado. De verdade, amor, ninguém machuca um coração que te ama. Ninguém faz sofrer. Ame de verdade. Amar é se entregar de verdade a esse amor reluzente, como o néctar das flores. E o brilho daquela menina, sorriso encantador, brilho cristalino, sorriso deslumbrante. Amar de verdade é se entregar por inteira ou por inteiro. Amar de verdade, ame de verdade. É aquela paixão correspondente. E os dois se amam e se gostam. Amar de verdade é deixar a paixão e o amor dominar um ao outro. Autor, poeta Ruperval Evertos. Esse é mais um pensamento de minha autoria para todos os corações apaixonados. Ouvindo o som da música do Jean Giovanni. Quem será, quem será, quem será Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será Muito obrigado a todos. Até o próximo pensamento, se Deus quiser. Ouvindo o som da música do Jean Giovanni.